Olá, meus amores, que aí uma está de volta com Educa e Pozuca. A gente vai ouvir uma musiquinha bem legal com as letrinhas. Presta atenção, certo? A gente vai ouvir uma musiquinha bem legal com as letrinhas. Os nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Os nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? O seu nome começa com a letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? O seu nome começa com a letra. Qual é a letra do seu nome? Todos esses nomes começam com a letra. Qual é a letra do seu nome? Qual é a letra do seu nome? Qual é a letra do seu nome? E aí, meus amores, quem prestou atenção à nossa musiquinha? Todo nome começa com a letra. E qual é a letra do seu nome? E aí, uma trouxe para você uma atividade bem legal. Para essa atividade, a gente vai precisar de uma tesoura, a gente vai precisar de um lápis colorido, de uma caneta, uma folhinha branca. Mas também vamos precisar de uma vasilhinha com o brilho, certo? Com a ajuda da mamãe, vai desenhar uma florzinha. Uma florzinha. E, olha, não pode usar, certo? Para não se machucar. Vamos recortar essa florzinha. Você vai recortar a florzinha. Certo? Ok. Já cortadinha. Nessa florzinha, você vai colocar a letra inicial do seu nome. Meu nome é a Ilma. A letrinha inicial do meu nome é a letrinha A. Então, com o lápis colorido, qualquer cor, certo? Você vai colocar a letrinha A. Que é de tia A Ilma. Vai drobar as pétalas da rosa. Colocar dentro da vasilhinha. E vamos esperar o que é que vai aparecer aqui nessa florzinha. Hum, muito bem. Olha aí. A pétala abriu. Então, apareceu o quê? A letrinha A. A letrinha inicial de A Ilma. Então, façam em casa. Convide a mamãe. Para ajudar a fazer atividade. Participar. E façam, certo? E aí? Certo? Beijos. E até a nossa próxima aulinha. Tchau. 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 Tchau.